Olá, meus amigos! Hoje nós vamos aprender a linha harmônica e a cifra da música Deus Me Deu Tudo. Fica comigo até o final desse vídeo. Vamos tocar juntos! Estou muito feliz em trazer para vocês o segundo vídeo da série Harmonia e Cifra, onde estamos compartilhando com os irmãos como tocar as nossas canções. Mas antes, porém, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, deixe o seu like e ative as notificações, isso ajuda no crescimento do nosso canal e também permite que esse vídeo chegue a mais pessoas. Vamos à música Deus Me Deu Tudo. Então vamos lá! Pessoal, olha só, essa música é tão simples, é muito simples, muito fácil. Ela só tem cinco acordes, então por isso eu não vou nem disponibilizar nível 1, 2 e 3 como fiz na música anterior. Apenas um eu acho que é suficiente, tá bom? Os acordes são Vamos à música. Deus me deu tudo Me deu seu filho Eu tenho Jesus Em minha vida Deus me deu perdão 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 Eu tenho Cristo em minha vida Eu tenho tudo Nada me falta Tenho esperança Tenho um tesouro Eu tenho Jesus Nada me falta Quero fazer duas observações E esse Dó sustenido menor com sétima nesse desenho que ocupa a quinta, a quarta e a terceira corda e as inferiores são soltas você pode substituir por uma pestana aqui de Dó sustenido menor com sétima dessa forma ou um Dó sustenido menor com sétima dessa forma. Eu já escolhi esse acorde porque é o acorde que eu uso originalmente e é o mais fácil, o mais simples para todos nós. Então, Mi você pode substituir por Mi com nona e o Dó sustenido menor com sétima por esses outros desenhos aqui também. Mas eu aconselho você a utilizar esse daqui, é o original, tá bom? Pessoal, a condução ou a levada dessa canção também, eu quero sugerir duas formas. A primeira, Deus me deu tudo Me deu seu filho Eu tenho Jesus A segunda forma mais livre e alternada A segunda forma mais livre e alternada Deus me deu tudo Me deu seu filho Eu tenho Jesus Em minha vida Pessoal, então está aí disponibilizado para vocês A harmonia e a cifra da música Deus me deu tudo Também duas sugestões de condução ou de levada dessa canção Eu espero que ajude você no seu desenvolvimento musical, tá bom? Então, peço que você deixe aí uma mensagem Peça uma música para a gente colocar nesse formato também Ou qualquer outra mensagem que você quiser nos deixar aí Faça isso com liberdade, tá bom? Eu agradeço a participação de vocês Obrigado por assistirem o vídeo Peço, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva Deixe o seu like, ative a notificação E Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo Um abraço, paz